Colecionadores e skins de CSGO, estavam discutindo no Twitter alguns dias atrás a respeito desse item aqui, a AK661. Eu por um tempo falei muito a respeito dessa skin aqui no canal, recentemente eu comprei essa arma em específico, a AK661, com o Titan em cima da cicatriz e o dignitas holográfico de cada 2014 na madeira. Um item que nesse momento é emprestado para um amigo meu, mas continua sendo minha. Um item que eu emprestei para o drop da FURIA utilizar no Major 2022, uma skin que, mano, eu gostei demais, hypou pra caramba. Essa skin especial, mano, a 661 sempre levanta discussões. E dessa vez o Zipio perguntou no Twitter, e vou traduzir aqui pra vocês, por quanto venderia uma 661 StatTrak Factory New se existisse? E foi aí que eu pensei no tema do vídeo de hoje, a gente conversar a respeito da raridade dessas belezinhas aqui, né? As AK661 ou Scar Pattern. E por que que até hoje não existe uma 661 StatTrak Factory New? Quanto custaria? Quais seriam as chances de uma skin dessa ser dropada no CSGO? Vem comigo que esse assunto vai ser bem legal. Bom, então vamos começar lá atrás, galera. Quando começou uma febre em itens azuis, itens Blue Gems, tipo essa faquinha que eu tô segurando aqui, essa casinha, né? Hoje eu gosto muito das skins Blue Gems, mas tinha colecionadores que já gostavam delas, muito lá atrás, quando elas eram muito baratas, investiram bastante grana e ganharam muito, porque esses itens podem ter um retorno de até 10x num ano. Isso, claro, quando o mercado era menos popular e tal, realmente algumas Blue Gems chegaram a valorizar esse tanto. Hoje em dia são itens que chegam a talvez dobrar em um ano, às vezes valorizar menos, 50%, mas no geral esses itens azuis aqui já valorizaram demais durante os últimos anos, quase que todo ano dobraram de valor. E aí a gente analisa essa aqui, a AK661 Factory New 0.01. Bom, o que que precisaria acontecer pra que você ganhasse uma AK661 no CSGO? Duas coisas e apenas duas únicas coisas podem fazer você ganhar. Uma dessa aqui, se você abrir uma weapon case que tá custando 300 reais na Steam. O segundo item mais raro da caixa é a AK case hardnet ou a Digo Hypnotic, no mesmo grau de raridade, atrás do item coverage dessa caixa, que é a AWP Lightning Strike. E aí você poderia dropar uma AK case hardnet, tem uma em mil chances dela vir com o pattern 661. Já a segunda forma seria adicionando itens à raridade abaixo da AK dessa mesma caixa, que no caso são aí a M4-1S Dark Water, a Glog Dragon Tattoo ou a USP Dark Water. E já foram criadas mais de 100 AKs case hardnet com esse pattern 661. Porém, se a gente busca apenas as stat tracks, esse número já cai de 120 pra 14. Portanto, é 10 vezes mais raro você conseguir uma AK case hardnet stat track. E você teria que gastar bem mais também, comprando as skins na versão stat track. O que muita gente que tava fazendo contratos de troca pra AK case hardnet não pensou muito. Acabaram fazendo muitos contratos sem utilizar as skins stat track. Por isso nós temos, das 119 AKs 661 registradas aqui, apenas 14 em stat track, porém nenhuma em factory new. Foram criadas 4 661 stat track minimal wear. Dessas 4, apenas uma craftada na verdade, e as outras 3 dropadas na caixa, por alguma chance do destino. A caixa nunca droppou uma AK 661 stat track factory new. E seria basicamente essa skin aqui, porém com front um pouquinho mais baixa. Essa daqui é uma minimal wear que a gente pode analisar. Então voltando lá pro post do Zippel. Quanto deveria custar uma stat track 661 factory new, se ela existisse? Bem, primeiramente, baseado aqui no preço de uma 661 stat track factory new, sem adesivos. Tá em torno de 400 mil dólares. Sim, meus amigos. 400 mil dólares. Uma skin só existe 4 no mundo. E aí eu vi muitos comentários no post falando a respeito da Karambit 387 factory new. A única e última existente. E talvez uma AK 661 stat track factory new pudesse custar tanto quanto uma dessa aqui, que a gente tá olhando na tela. Mas, eu acredito que não. Eu acho que foi uma coincidência, uma sorte muito grande, essa Karambit aqui existir. Mas acho que o preço dela seria ainda maior do que uma 661 FN stat track, caso existisse. Porque existem muito menos faquinhas Case Harded por aí do que a AK. Até porque não existem as duas formas de conseguir essa Karambit igual na AK. A gente tem que excluir contrato de troca. Não tem como fazer contrato de troca para ganhar uma faca. Então o único jeito de pegar uma belezinha dessa é abrindo caixas. A Karambit Case Harded já encontrado em 11 caixas, então isso não é um problema muito grande. Mas abre uma caixa que venha uma Karambit Case Harded, você tem 0,25% de chance do drop ser uma faca. E dropam diversas facas, então é uma chance pequena de ser exatamente uma Karambit Case Harded. E ainda tem uma chance de 1 em 1.000, então você multiplica uma chance baixíssima por apenas 1 em 1.000. Velho, é praticamente impossível você dropar uma Karambit Case Harded Blue Jam. Enquanto foram dropadas 86.000 AK Case Harded, foram dropadas apenas 5.780 Karambit Case Harded. O que faz a Karambit Aquecimento de Aço ser 15 vezes mais rara do que uma AK Aquecimento de Aço. E se a gente compara as 120 AKs 661 existentes com apenas 8 Karambit 387 que foram dropadas na história, o número de 15 vezes mais raro se apresenta de novo aqui. Porque olha só, quando a gente faz 8 vezes 15 dá exatamente 120. Então é uma proporção exata, realmente a Karambit Case Harded, independente do pattern, independente do float, ela vai ser 15 vezes mais rara do que a AK Case Harded. E não temos nenhuma Karambit Case Harded 387 Factor New Stash Track. Esse ainda seria o item mais caro do CS2, caso ele existisse. Mas resumindo aqui a história toda, existem 8 AK Case Harded Factor New 661. E apenas uma Karambit Case Harded Factor New, e ela seria mais rara até mesmo, da AK 661 Factor New Stash Track, caso existisse. Estima-se que o preço dessa faca aqui é 10 milhões de reais. Então se nós tivéssemos uma 661 Factor New Stash Track, o preço dela não poderia chegar a 1 milhão de dólares, na minha opinião, em questão de raridade e preço dessa Karambit 387 que fica no 1 milhão e meio de dólares. Então se vier a existir essa capa, provavelmente ficaríamos perto aí de 5 milhões de reais. E é isso que muitos outros colecionadores concordaram nesse push do Twitter. Mas o item mais histórico realmente e mais raro que poderia existir seria a Karambit 387 em Stash Track, mano. Isso sim, a gente estaria falando de uma skin absoluta que nenhuma outra passaria de preço nunca. Mas essa skin não existe. A 661 Stash Track Factor New também ainda não. Mas muitos colecionadores estão tentando consegui-la, estão tentando fazer contratos de troca. Inclusive eu tenho interesse em investir em itens que podem ser trocados para conseguir AK-15 Hardings num contrato de troca. Sei lá se algum dia eu vou fazer algum vídeo do tipo. Se vocês acharem interessante, deixem nos comentários o que eu posso fazer. Então juntos a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um abraço, falou!